Tem mais novidade aqui na Comandos? Isso mesmo, nós acabamos de receber a luva da The North Face que você pode usar e mesmo assim mexer no teu iPhone, né? Ela tem um sensor na ponta dos dedos que você consegue movimentar, fazer o que você quiser com a foto, né? Onde não tem sensor, por exemplo, nesses dedos, você não consegue mexer. Com o sensor, movimenta, né? Mas é claro que além dessa novidade aqui com o sistema E-Type, nós temos também outros modelos de luvas para você para toda a temperatura. Lembrando que nós já estamos no inverno, sempre com condição especial, parcelamento diferenciado. Agora, fala para a gente da novidade também que nós temos aqui. Variedade, hein? Isso, uma variedade de meias da Lorp, né? Meias para frio, meias para esportes, né? As meias da Lorp são fantásticas, né? Conforto, sensação térmica, meias dry, né? Mantém sempre o pé seco e aquecido. Quer dizer, você tem novidade, tem preço baixo e tem tudo para a sua aventura aqui na Comandos Brasil. É isso aí.